Primeiro você lá, quando mostra na foto do peito Ah, e fala aí, ah É do carnaval de... É mesmo na hora É, já tá aí de novo Vamos lá, Dani! Uhul! Nas trilhas! Nos raios! Aqui em Itaúbante! Nightbiker! Chega! Tá bom, despejado! Uhul! Por quê? Ah, já ia, né? Ah, agora é devagar Ah, sim, devagar, tá falando? É, dá de conseguir ir Nessas becinhas aqui Vamos lá, Dani! Vamos lá, Dani! Woo-hoo! Aplausos! 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 Devagarzinho. Lovando os pecados, aqui em Talmudé! Uhul! 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 Sabe que é gostoso depois? Quem? Não! É chernaduta!